Oi pessoal, boa noite, um abraço, aliás, boa noite pessoal do canal Cheira Bela Ver e do canal do Corujinha Vlog, aí vai de quem se pronuncia, né? Vlog, vlog, então pessoal, aqui no Juazeiro pude conhecer pessoalmente esse amigo, é um companheiro youtuber, caminhoneiro youtuber, que nós estamos tentando, né Corujinha, também viver do youtube, do caminhão, estamos na luta aí. E associar, que é uma coisa com a luta, né? Exatamente, associar porque tudo que vem pra agregar, né, na verba sempre ajuda, então pessoal, esse menino aqui faz pouco tempo, ele tem pouco tempo de estrada e pouco tempo de youtube, e o pessoal tá amando ele, o canal dele tá crescendo pra caramba, então assim ó, pessoal do canal do Corujinha, se inscreve no meu, e pessoal do meu, se inscreve no canal do meu amigo aqui. E agora eu vou deixar ele falar um pouco, porque senão eu fico, ó, não paro de falar, é nunca! Você se apresenta aí, Corujinha, pros meus inscritos, que os teus já te conhecem. Então é isso aí, rapaziada, primeiro a gente combinou ali fora, né, que meu celular não é dos melhores, né, a gente combinou de fazer um vídeo pros dois canais, né? Tamo gravando o vídeo. Então pode terminar. Quer participar do vídeo? Vem dar um oi pra nós aqui. Não, pode gravar. Tá muito escuro ali fora. Não, pode gravar aí. Já terminemos, tá? Só um segundo. Tá cheio de pergão. Pior que tá, mas eu não vou dormir aqui mesmo. Já enchendo o meu celular, que é o meu segundo abraço. Eu já vou ali, já vou ali, eu vou manifestar, tá manifestando a minha carga ali? Um segundo abraço pros piados do grupo lá. Pode deixar, mando sim. Mando sim. Diz pra eles que eu tô só gravando um vídeo aqui, que esse aqui tem também, tem um canal no YouTube. Aí nós estamos gravando aqui dentro, porque ali fora tá muito escuro. Muito escuro. Aí aproveitar a luz. Já vou lá, Pia. Então é isso aí, rapaziada. Como eu ia dizendo, a gente combinou ali fora pra fazer um vídeo só pra os dois, né? Porque meu celular não tá dessas coisas todas, não. Então vai ser o mesmo vídeo pra nós dois. Quem vê no meu canal, vai lá no dele. Mas ó, tem que ver nos dois canais pra valer. Não é só ver no meu e vai ver no... Não, tem que ir lá nos dois e dar essa moral pra gente, né? Deixar um like lá. E aqueles que vão dar deslikes, nós não tá nem aí, meu amigo. Tá nem aí. Nós não tá nem aí, nossa vida não vai mudar por causa de um deslikes, né? Mas conta um pouco, Corujinha. Conta um pouco de você, porque senão eu falo tudo de você e você não fala nada de tu. Primeiramente, a minha história é um pouquinho como a de todos, né? Eu sempre tive o desejo de ser caminhoneiro aí, de mexer com caminhão, trabalhar com caminhão. Chegou até a ser fogueiro, né? É, nos meus tempos aí, quando eu era mais novo, eu tinha um flogão, pressão 24 horas era o nome do flogão. É que ele é velho agora, sabe? Nada, sabe? Ele é velho, ele tem quantos anos? 21, fiz mês passado. Fiz mês passado não, em março. Eu nem sinto falta dos meus 21, que faz tantos anos... Podia ser mãe dele. Aí eu sei que... Sempre eu gostei de caminhão, né? Na minha família, meu avô, meus tios, meus primos, é tudo caminhoneiro e... Chegou um momento da minha vida que... Completei 18 anos, né? Eu disse, rapaz, agora eu tenho que tomar uma decisão. Aí pensei, né, Sheila, vou... Vou abandonar caminhão, não... Vou tentar mudar meu... Minha vida, já que... Sonho, né? Tentar inverter o sonho, né? Já que minha família... Eles não me apoiavam diretamente, mas também não... Não diziam, ah, não vá, não vá. Não, antes deixavam pra você decidir, né? É, mas também não... Isso é bom. Não era um desejo, assim, deles. Ah, porque sempre quiseram que eu estudasse, né? Pra ser... E tu chegou a fazer faculdade, né? Um doutor, alguma coisa. Chegou, né? Entrar na faculdade. Aí, com 18 anos, eu digo, vou largar caminhão, não quero mais saber disso, não. Aí eu sei que decidi... Fiz minha matrícula lá na faculdade, lá em Mossoró, no tempo que eu morava no Rio Grande do Norte, né? Em Mossoró, e fiz minha matrícula na UNP, é a Universidade do Potiguar, lá em Mossoró. Tem muito cearense que vai conhecer, que é vizinho, né? Sempre o cearense ia estudar lá. Verdade, né? Ainda mais faculdade, que é um ponto meio que, assim, todo mundo conhece, né? Aí eu sei que me matriculei, ainda fui até o quinto semestre de administração, né? E sempre naquele desejo. Nunca perdi o desejo. Tava estudando, mas o pensamento era só caminhão, caminhão. Não conseguia me concentrar direito. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que mudar isso. Não vai dar certo, não. Aí comecei a pensar, quando eu estiver com 30, 40, 50, 60 anos, só Deus sabe, né? Será que eu vou olhar pra trás e vou refletir? Será que eu fiz o que eu queria? Será que eu fui feliz fazendo isso aqui que eu escolhi agora, administração ou qualquer coisa lá? Aí eu sei que fiz uma viagem pra Brasília e quando chegou lá eu levei um amigo meu, Pedro, Pedro, o QRA do Flanelinha. Aí sei que ele arrumou outro emprego lá. Ele tinha... Pô, ele foi pra lá pra trabalhar? Não, na verdade ele tinha umas 710, né? Eu sempre viajava com ele. E sei que por um motivo aí ou outro, acabou não dando certo mais. Ele ficou sem emprego, sem caminhão. Querido. Aí eu levei ele pra Brasília. Mas hoje ele tá bem? Hoje ele tá bem? Já tá estudando de novo, voltou a estudar. Oi, Pedro. Parabéns. Aí voltou a estudar. Aí sei que lá a gente arrumou esse emprego pra ele. Aí eu voltei com ele de caminhão, no Fuscão. De Brasília pra Juazeiro. Deixei meu pai lá com minha família. Voltaram de carro e eu vim de caminhão. Quando eu cheguei aqui em Juazeiro, na casa do meu tio, eu digo, vou comprar um caminhão. Eu só não sabia como eu ia comprar, né? Sem dinheiro, sem nada. Nesse tempo acho que eu tinha 19 anos. Tinha acabado de receber a carteira. Não, não tinha recebido a carteira ainda não. Eu tinha feito as aulas e... Pulei, né? Fui pra Brasília. Quando eu voltasse que eu ia receber. Aí eu digo, vou comprar um caminhão. Aí comecei a procurar no LX. Do primeiro até o último. Até a última página eu mandava perguntas. Você vem nesse caminhão parcelado no cheque, assim, assim. E os caras, não, não, não. Aí eu sei que cheguei na última página e achei o Ford lá. Na cara e na coragem, né? Isso, na cara e na coragem. Acho que até é uma coisa meio surreal, né? Sem dinheiro, sem nada. É. Aí eu achei... É Deus, né? Essas horas tu vê que Deus existe. O negócio que tu fez, que tu já vai falar, né? Tu... É coisa de Deus. Quando é pra ser, é pra ser. Não adianta, né? Porque nada acontece sem que seja a hora certa. Nenhuma folha cai numa árvore, né? Sem que seja aquela hora. Isso aí. Eu sei que achei o cavalo lá. Um Ford 4532 2008. Aí eu mandei a proposta. Eu pago X em tantas vezes no cheque. Aí eu sei que o cara balançou. Diz que não ia aceitar. Aí mandou a proposta pro diretor lá da empresa, né? Aí eu disse, rapaz, essa proposta aí não. Mas a gente aceita tanto. Valor X. Diz que não, isso aí não dá pra mim não. Eu só pago X. Aí eu sei que passamos bem uns 30 dias negociando esse caminhão e... Sei que chegamos a um acordo lá. Aí ele mandou a documentação, né? Os contratos, compra e venda, procuração e tudo. Aí eu assinei, preenchi o cheque e mandei pra ele. Ele falou, pode pegar o caminhão na garagem e tal, em tal lugar. Isso em Natal, Rio Grande do Norte. Aí eu fui pegar o caminhão rápido, né? Com meu pai lá. Eu sei que foi um sofrimento pra colocar esse caminhão pra trabalhar. Tive que mandar trucar ele, alongar, fazer um caminhão truque, né? Carga seca. Aí quem me acompanha aí sabe dos vídeos passados, o tanto de coisa que aconteceu comigo. Até agora que eu tô me estabilizando, né? Consegui dar umas viagens aí mais tranquila. Mas no começo, até a terceira viagem, é só problema. Não é fácil, né? Só problema. Na primeira viagem eu atolei na roça, a transmissão foi pro brejo, como diz o outro. Aí na segunda viagem... Não na primeira, quando a gente chegou em Brasília, o fio do módulo rompeu. Na segunda a roda quebrou, é só problema. Menino! Aí eu sei que agora que eu tô me organizando, agora que as coisas tá se encaixando, né? No começo eu até pensei em desistir. Pensei, rapaz, isso aqui não é pra mim não. O caminhão não tava colaborando, né? Mas caminhão usado é assim mesmo, não tem pra onde correr. Sempre tem um ajuste pra fazer. Mas agora... Agora é só o progresso. Agora é como diz o ditado, caminhão não tem ano, tem dono. Agora tem dono o caminhão dele. Ele começou a alinhar as coisas, né? E às vezes a pessoa, quando tá vendendo um veículo, fica muita coisinha, né? Muita gambiarra. Aí começa a estourar mesmo, né? Isso aí é normal, né? Não vou fazer, eu vou vender o carro, não vou fazer esse serviço agora. Ela quase desistindo. É sempre assim, carro usado, caminhão, é desse jeito. Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Não dá pra desistir, né, pessoal? O que vale é sempre acreditar no sonho e seguir o teu sonho. Acreditar. Eu acho que isso muda tudo. Faz toda a diferença na vida, no negócio, no trabalho. Eu acredito muito nas minhas metas de vida. E eu sigo elas. Não importa se alguém lá atrás tá rindo, tá debochando, tá duvidando. Eu acredito em mim. E se você não acreditar em você, quem irá acreditar, né, Corujinha? Não existem. E querendo ou não, eu, você, o Beto, o Kiko, quem seja, né? Sempre é uma inspiração. Isso, Beto, Beto Brasil, pessoal, o pessoal. Deixar um beijão pra ele ali. O Beto que intercalou nossa amizade aqui. Fez a ponte aí. É, passou os contatos pra gente se conhecer. Eu até nem sabia que esse menino era daqui especificamente, né? Aí eu acompanho os vídeos dele lá. Esse dia eu até comentei lá, né, Corujinha? Pra não verem que eu tô... Pra não achar que eu tô mentindo. É verdade. Eu até fiquei surpreso. Quando você comentou, eu não acredito. Não, quando eu tô no Wi-Fi, eu vejo. Quando eu tô no Wi-Fi, eu vejo as coisas. Mas tem que tá no Wi-Fi, porque senão nos dados móveis e celular... Acaba logo. Não, a gente não dá conta, né? Não dá conta. É bem complicado. Não dura os 30 dias o pacote lá que a gente faz. Se você postar os vídeos, a gente deixa os créditos pra postar. Agora, pra entrar, tem que tá no Wi-Fi bom, né? É. Pra você poder responder as pessoas. Porque eu sempre falo pro pessoal, quando eu tô em paz, que eu tô tranquila no Wi-Fi, eu entro, eu tento responder, eu tento curtir, dar o amei lá nos comentários. Mas não é fácil também. Graças a Deus o canal também cresceu bastante. Assim como o do Corujinha tá crescendo, né, Corujinha? Em pouco tempo. Foi um negócio assim que eu não acreditei. Eu também não acreditava, sabe? Que fosse crescer, de maneira que cresceu. Mas graças a Deus cresceu, tá crescendo, né? A gente agradece todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Que quando vem o sininho lá do vídeo da gente, tá sempre assistindo. A nossa realidade é essa, né, Corujinha? Não temos grandes equipamentos pra gravar, nada, né? É tudo sem edição, sem nada, coisa simples. Porque é essa a nossa vida. A nossa vida é simples. A gente é simples. Cara, a gente é caminhoneiro. A gente é mais um sofredor na rodagem, né? Entre aspas. Porque eu não vejo como sofrimento. Porque a gente faz aquilo que gosta, né? Graças a Deus. Então a gente só pode agradecer a todo mundo. Beto, antes que eu me esqueça, mais um beijo. Manda mais um beijo pro Beto Brasil. Pra ele ver que nós lembramos dele. Um abraço, Beto. Muito obrigado. E se eu não mandar esse alô, rapaz? Acho que a gente perde a amizade hoje. Não, não queremos perder a amizade do Betão, não. Passa lá no canal do Beto Brasil também, pessoal. Passa lá no canal do Beto Brasil ali também. Mais um caminhoneiro da rodagem aí. Que também tá na mesma lida nossa. Tamo junto e misturado, pessoal. Satisfação, Corujinha. Amizade eterna aí, se Deus quiser, né? A gente se topa na rodagem. Se Deus quiser. O mundo é pequeno. Se eu fosse ficar por aqui, a gente ia comer alguma coisa ali. Mas a ideia, pessoal, é acelerar o carro. Agora vai sendo 18h30. Eu nem abasteci, nem manifestei ainda. Mas com fé em Deus, daqui a pouco, ó. Um beijo, um beijo, um beijo, pessoal. Valeu, rapaziada. Um abração aí. Se inscreve no meu canal, os inscritos dela, viu? Corujinha, V-log. Só quero uns 50 mil só dela. Enchê-la pela beira oficial. E eu quero os que tá lá no canal dele, pô. Um beijo, pessoal. Desculpa as brincadeiras aí. Vocês conhecem o nosso jeito.